Salve, Rael, tudo bom, velho? Salve, Clemente, tudo certo. Pô, que legal, hein, meu? Eu tava ouvindo o disco aí, ainda bem que você seguiu as batidas do seu coração. Não, é verdade. Descasso. Velho, você tá com uma bandaça aí, além do eu, aí, quer apresentar a rapaziada pra gente? Bruno Marcucci no teclado, Rafael da Costa no baixo, Muka Brás na batera, Bruno Dupre na guitarra, DJ Will nas tocadiscos ali. Que legal. Cara, quando você veio aqui a primeira vez, você ainda era Rael da Rima, né? Agora, é só Rael. Essa mudança de nome é porque você não quer ter amarras musicais, ou...? É, não só por esse fato, porque em ocasiões de entrevista, por exemplo, o entrevistador sempre falava assim, no programa, você falava, ô, então manda uma rima aí, de improviso, assim, tal. Eu não sou um cara de rima de improviso. E também fica muito ligado só à rima, né? Ultimamente eu tenho feito outras coisas, toco violãozinho, canto umas outras paradas. E esse disco eu acho que é uma prova disso, é influenciado por várias vertentes musicais, não só o rap, né? Não só a rima. Então eu acho que ser só Rael, pra mim, é mais tranquilo nessa parte. Que legal. Quer dizer que você tá tocando violão também? É, eu já tocava, desde o MP3 eu já tocava. Mas agora você tá assumindo mesmo no... É, com o MP3 eu rodava mais eu e DJ, né? Agora essa ideia aqui é com banda, então apareço mais tocando violão. E como é que é viajar com uma banda dessa? Dá mais problema? Não, é da hora, na real é da hora. Rolam uns momentos Big Brother, às vezes aí, né? Mas é legal. Cara, você trabalhou com dois produtores gringos, né? O Beatnik lá e o Key Salon. E esse disco é um dos discos seus que tem mais coisa brasileira, né? Afrobeat, tem uma mistura... Vai que é trabalhar com dois gringos com uma sonoridade tão... Até brasileira, vamos dizer assim. É, então, quando surgiu a ideia de fazer o disco, quando eu sabia que era eles que ia produzir, quando o MC, daí o Fiote, falou, vamos fazer e tal, pelo esquema da laboratória lá, aí eu já comecei a fazer algumas coisas no violão, assim. Fui me preparando, então. Mas aí também os caras já pensaram, pô, o Rael é um cara que não só rima, ele canta também. Eles também pensaram em coisas lá. Aí a gente juntou essas ideias, eu mostrei as coisas que eu tinha, eles mostram as coisas que eles tinham também. E aí virou essa sonoridade aí, cara. Muitas pessoas até falam, é, os caras são gringos, mas estão meio brasistas aí. Mas acho que era essa a intenção, assim, na real. É legal, né? Eles conseguirem... É porque é diferente a alma de cada música, mas quando o cara tem uma musicalidade, ele consegue ir na cerne de cada... É, que os caras, eles são fortes no rap lá, assim, mas eles são uns caras bem antenados, assim. E eles são bons na construção da música, né? Na produção, de tirar timbre, sonoridade e tal. Eu acho que essa somática de música brasileira, com a técnica e a experiência que eles têm, acho que trouxe essa sonoridade. Ainda bem que tô na direção, que apontam as batidas do meu coração. Coração, companheiro. Coração, maloqueiro. Coração, mensageiro. Suas batidas que me levam pro caminho verdadeiro. Coração domina grandão, hoje e sempre.